Pelo mundo eu fui rejeitado Mas por ti fui encontrado Fui recebido como um convidado Ganhei um lugar na mesa Desfrutei de um banquete Saciei a minha fome e sede Eu posso me fartar Eu posso me encher Não vou me preocupar Se todos podem ver Pois olhando em seu olhar Eu sei que eu posso ser Satisfeito Satisfeito Estou protegido Sentado na mesa Meus inimigos Não me envergonho És meu abrigo Minha fortaleza Tu és a minha honra Minha honra Estou protegido Estou protegido Sentado na mesa Eu posso me fartar Os meus inimigos Não me envergonho És meu abrigo Minha defesa Tu és a minha honra Tu és a minha honra A minha honra Eu posso me fartar Eu posso me encher Não vou me preocupar Não vou me preocupar Se todos podem ver Pois olhando em seu olhar Pois olhando em seu olhar Eu sei que eu posso ser Satisfeito Você quer me ver? Satisfeito Aqui eu posso ser Satisfeito Totalmente Satisfeito Satisfeito Estou protegido Estou protegido Sentado na mesa Contigo Eu sei que eu Eu não tenho vergonha Mas não És meu abrigo Minha fortaleza Tu és a minha honra A minha honra Estou protegido Sentado na mesa Contigo Dos meus inimigos Não me vergonha Não me vergonha Vou receber Vou receber Tem tanto aqui Que eu Mal posso carregar Então eu Vou comer Me saciar Vou me encher Vou me empatar Vou receber Tem tanto Que eu Que eu Mal posso carregar Me Me deste tanto Tu me deste tanto Que eu mal posso carregar É vida em abundância Abundância Eu preciso transbordar Tu me deste tanto Me deste tanto Eu mal posso carregar É vida em abundância 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 Eu preciso transbordar Tu me deste tanto Me deste tanto Me deste tanto Eu mal posso carregar É vida em abundância Abundância Eu preciso transbordar Tu me deste tanto Mais do que eu mereço Mais do que eu mereço Mais do que eu preciso Em abundância 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 Eu preciso transbordar Amém